E aí... Ai, eu tomei a lança. Eu acho que era pra mim, falando. Porra, eu nunca acerto essa merda nessa lança. Ai, de novo! Agora não era pra mim... Aproveitar, né? Eu acho que... Ah, é a chume aqui. Porra! Não, me salva! Eu tô fazendo ermote! Porra! Que merda! Ermotezinho do sal e tu se matou! Uhuhuhuhu! Uhuhuhuhu! Olha a pedra! Eu tenho um headshot né? Caralho! Eu tirei a vida dela toda com headshot e estou finalizando ela. Deixe a Kitsune guiar você! Não é tão maluco assim! Jogada minha de novo, será? Não tem dois, né? Tô atrasadão pra pegar a jogada partida, porque eu comprei aquela apresentação de destaque. Quero pegar a jogada partida agora. Nem tentaram, eu acho. Jogada minha, hein? Jogada minha, hein? Jogada minha, hein? Jogada minha, hein? Não teve nada de mais na partida. Não teve nada de mais na partida. Aê! Aê! Tenho que ir tanto, hein? De cara todo com nada, hein? A barreira correu! Veja a Kitsune guiar você! A carga avança! Eu matei o pneu nem assim querendo! Azar aqui! Porra! Merda! A barreira aparece! O quê? A barreira... Aí, porra! Caralho! Que doideira aqui no final agora! Porra, o tanque é um saco de pancada agora, mano! Toma ali porrada que o bicho não... Não morre de jeito nenhum! Meu Deus do céu! Tem um aqui... Educação! Use o emote obrigado para um herói de suporte! Por que um herói de suporte? Por que isso? Eu me recuso! Eu me recuso! Não tá fazendo nada mais do que obrigação! Por que não é pra um DPS também que tá matando um tanque? Cara, essas bolinhas que ela bate e vai pro outro lado é muito bom! A Mercy correu pro quartinho ali, eu taquei a bolinha ali, ela bateu na parede e bateu nela! Não! Eu vamos superar! Coloca-lo o Tupo pra tentar me matar pra não morrer pra mim! Ouçaasm! Vai. Pfff! Pegada minha de novo? Tomaram, hein? Pô, foi bonita essa! Ha, apareceu, mãe, ó! Que isso? O outro rei? Igual aquela partida? Se tu tivesse o outro, tu podia voltar e voltar, daqui. Eu olhei pro lado e só vi tu indo embora. Passou o caminhão. Soltou a placa? Cara, sempre quando acontece, eu lembro daquele teu vídeo, que tu tá saindo do spawn e passa o hang comigo. Eu gostei de ter um fascimário agora pendurado na minha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah, é? Dá pra ter, né? Pra chaveira, hein? Tem que comprar um pra... aqui. É muito legal. Não importa se eu tô tendo uma partida ruim, é só olhar pro fascimário sorrindo ali. Tem que comprar um. Só queria que ele balançasse mais na arma. Parece... porra, não tem movimento nenhum. É. Ataque no objetivo. Vai. Zweite o seu destino. Sone na mão de Anai deixou chamada Kildai. Eu moro, eu moro Nossa Boa Destruímos agora, carregamos essa porra desse jogo aqui agora Flanqueamos e levamos todo mundo Sim Eu quero ver se aquele negócio de curar, se você tem seguro de vida pode ser ele Vamos hackear invisível Que isso Eu saí do invisível Aí a fala da sombra Tô de volta, mó gritão Porra, tá de brincadeira, mano É uma coisa, algo no jogo isso Deu mó gritão Aposto que vocês, ômnicos, são bons do público Que trollagem, mano O que você acha isso? A cara de vocês não entrega Caraca, que sacanagem, mano Que bagulho merda Também faz genóis, ótimos mestres Por isso que eu gosto de jogar de sigma contra moira aqui, eu consigo comer a bolinha Não, não, não Que? Eu dei TP pra Tracy, a Tracy tá lá nos pau dos caras Caraca, quase deu um merda Bah, tava morrendo Aí, porra Eita, porra Olha o silêncio agora Hã? Olha o silêncio agora Depois do... Olha, calma Tá aí, ó, Nicolás, antes de aqui Porque tu queria... Cara, nós dois estamos com um suporte que dá invulnerabilidade Se alguém morrer, eu vou me reportar Três, dois, tô sentindo um quentinho Olha essa merda Isso aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara, o que isso tá acontecendo? Que engraçado Olha pra trás, olha só o dado No objetivo Hã? Tava de boa Ele não precisa ficar ali Por que que ele tá ali? Tô deixando as suas queridas Tava de boa Tava de boa Tava de boa Tava de boa Tchau, tchau.